Esse procedimento que o governo Temer quer fazer, que é de ir a leilão às três empresas da CEMIG, que corresponde a 50% da geração de energia, o que levaria com certeza a nossa CEMIG, que é a joia da coroa, a colapso e nós perderíamos a principal empresa que tem em Minas Gerais. Isso acarretaria com certeza também um aumento na conta de energia que nós calculamos entre duas e três vezes, não apenas na conta dos mineiros, mas reproduziria na conta do brasileiro e da brasileira o aumento devido ao repasse daquilo que a empresa arrecadasse de um provável leilão para as contas de energia nas residências, nas indústrias e no comércio. É evidente que ao fazer o arremate dessas usinas, essas empresas repassariam na conta de luz. Nós temos também a outra carta que foi assinada pelos deputados da base do governo, também alguns da oposição, que somada às duas, aqui nós temos quase 59 assinaturas, tem dois deputados que não assinaram não porque não concordem, nós não estivemos com eles para colher assinatura, mas espero fazê-la até amanhã. Isso dá, portanto, a totalidade dos deputados da Assembleia Legislativa contra o leilão da CEMIG e isso a gente quer deixar em alto e bom tom para que o governo federal saiba que esse, portanto, é um desejo de Minas, de todo o povo mineiro através dos seus deputados e do seu governador. Nós, ainda no recesso, quando o governo resolveu marcar a data do leilão, nós fizemos uma primeira reunião no Salão Nobre da Assembleia Legislativa e eu já fiquei impressionado naquela reunião marcada da grande presença que nós tivemos de entidades, de todas as matizes e do desejo do povo mineiro em defender essa empresa da CEMIG. Portanto, isso criou entre nós uma unanimidade. É difícil, num Brasil polarizado como hoje, obter unanimidades. Então, a nossa frente, ela é uma frente hoje forte, mas nós temos que ser ouvidos. Eu tenho certeza que nas reuniões que nós fizemos, nós ainda temos, como se diz, muito bambu para lançar a flecha. Nós não vamos desistir. Temos um ato amanhã importante que estarão presentes milhares de pessoas, num sacrifício enorme de ir até o Triângulo Mineiro, mas irão de ônibus os trabalhadores da própria CEMIG, os lutadores do movimento social, para demonstrar longe daquele jeito que está aqui da capital e pessoas que vão do norte de Minas, do sul do Minas, da zona da mata. Portanto, muito longe de todas as partes do Estado para fazer a defesa da CEMIG. Isso significa muito. E são esses mineiros e mineiras lutadores que estão de parabéns para o Estado se mobilizando e já estão uma hora dessa, muitos deles, nas estradas para poder chegar amanhã a tempo de assistir ao nosso ato. É uma frente, portanto, que tem uma força política, uma força de bandeira muito grande, uma força de luta. Bem, além disso, essa frente, como eu disse, vai amanhã também reunir parlamentares e personalidades políticas, as diversas concepções ideológicas, às vezes distintas. Me lembra, João Vítio a ver, a luta que nós tivemos por Furnas, onde o governador Itamar Franco, não era o nosso governador na época, se postou contra a venda de Furnas e a privatização de Furnas. Foi um movimento vitorioso na época e eu me lembro, como líder do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia Legislativa, eu me lembro, no primeiro mandato que eu tive na Assembleia, eu estive ao lado de Aureliano Chaves e de tantos outros, com tanta diferença política ideológica, defender Furnas. Isso está se repetindo agora, com essa unidade capaz de fazer vencer. É claro que as nossas diferenças continuam, as polêmicas são grandes, é bom que seja assim no Brasil, porque também reflete um processo democrático, mas é preciso saber também a hora de unir forças. E já disse também um ditado mineiro, que o mineiro dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada para não sair dela. E essa briga vale a pena. Parabéns à Frente Mineira em defesa da família. Obrigada. 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 Obrigada.